A medida que nós vamos tocando esta essência e que vamos encontrando esta essência, nós vamos tendo uma necessidade de obedecer alguma coisa, de não sermos mais como éramos. Nós estamos sentindo livre, liberdade, estamos nos sentindo soltos, mas temos uma necessidade profunda de obediência, temos uma necessidade profunda de ter algo que nos dê uma referência, de ter algo que nos guie, mas isto em tudo. E a medida que nós vamos tendo este contato, a medida que vamos sentindo isto, mais necessidade temos de sermos conduzidos, de sermos guiados e aí espera-se que a gente volte isto para dentro e que espere isto de dentro de nós e que a gente espere isto de uma guiança interior. E aí Obrigado.